Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Está tudo bem, muito obrigado. Blinga, rapidamente mesmo. É assim, nós falamos o que nos chegou, mas tu estiveste lá e viveste o momento. Primeiro ponto, constitui verdade que nenhum artista, incluindo a própria Blin, que lá esteve, teve algum mínimo contacto direto com o norte-americano Rick Ross durante a sua estadia, Maputo? Posso só dar os agradecimentos antes? Fica bom, tá bom. Porque depois vou embora, né? Não, é rapidinho. Ateliê da Beleza e Vendas, muito obrigada pelos lindos cabelos e a Bibi Make-up, por me deixar tão linda assim. Beijo, cara. Sobre, sobre, está? Exato, está tranquilo. Sobre o assunto do Rick Ross, estamos a ouvir muita coisa. É verdade, é verdade. Nós estamos a ver sequer uma foto, a dama do Bling, com a unha do Rick Ross, pelo menos, com segurança e tal. Vamos lá falar um bocadinho sobre isso rapidamente, Bling. Se a tua pergunta, a resposta é sim, é verdade. Não existe nenhum artista que tenha moçambicano... Exato. ...que tenha estado com o Rick Ross. Não houve nenhum momento de troca de experiências entre os artistas moçambicanos e o norte-americano. Não houve nenhum momento nem no hotel, nem no camarim, nem no backstage. Não houve nenhum momento de troca de experiências, de algum contato com ele. O Rick Ross chegou no sábado de manhã. Certo. Nós, os artistas moçambicanos, cada um tem seus afazeres. Primeira pergunta é-se, quem que te disse que nós queríamos ter a foto com ele? Eu, particularmente, não fez diferença nenhuma para mim. Eu estava em casa, a preparar-me para o chão, cabelo, mica. Agora, chegou a hora. E atenção, foco. Eu fui contratada para cantar, não para tirar foto, não para estar com o artista. Portanto, essa parte aí é tipo multiplicar para o zero. Agora, fui, fiz o meu show. Por acaso, backstage top. Tudo que eu pedi no backstage tinha. Frutas, legumes, bebida. Ok. Sala, clima de sangue. Estava tudo organizado. Hora de ir ao palco, nota mil, som, microfone. Luzes, câmaras, fogos de artifício, nota mil. O meu show, super top. Não há razões de queixa contra o show. Agora, o que aconteceu antes? Até o término do show, eu acho que os artistas moçambicanos não entram. Isso é a produção, que fechou o contrato com o Rick Ross, com a equipe de Rick Ross. As condições foram impostas. Então, se calhar, estamos aqui a fazer uma grande tempestade para um artista que, se calhar, nem tem esse impacto todo. Porque, se tu fores olhar os shows dos artistas moçambicanos, foi nota mil. Só que estamos a deixar de ir para as performances dos artistas moçambicanos. Ou seja, o show aconteceu já há um tempo. Até hoje, não há nenhuma televisão que pôs um pouco do show do Hernando. Não há nenhuma televisão que pôs um pouco do show da Dama do Blink. Não há nenhuma televisão que pôs o show de um outro artista moçambicano. Portanto, esse tempo que estaríamos a aproveitar para promover... Você não viu um bocadinho do show aqui na batida? Não, não vi, não vi. Você não assistiu. Põe de novo, então. Ok, preparem a produção, por favor. Busca no arquivo. Põe de novo. Busca no arquivo, por favor. E deixarmos esses assuntos que eu acho que não tem nenhum interesse. Porque vocês, o que acontece? Querem meter os artistas moçambicanos nessa salada. Que nós, honestamente falando, eu acho que posso falar por todos. Ninguém tem interesse em ter a foto dele. Ninguém quis nem uma troca de experiências entre o artista norte-americano e o moçambicano. E que experiência tu trocas em 5 minutos ou 10 minutos? Não precisa ser em 10 minutos. O que é, então? Se o show é para as 22, normalmente o artista não chega às 22. Sim. Chega aos minutos antes para se preparar. Sim. O que é comum, o que é frequente se vê, ok? Vem o artista, conversam pelo menos. Não vamos tapar o show com a peneira da Meblin. Conversam pelo menos um bocadinho entre o artista de fora ou do país local, de sair em Moçambique ou fora, para estar dentro do espírito. É como quando um presidente vai a uma cimeira. O Nunes conversa com o João Luiz, conversa com o Ramaphosa. Até aí tudo bem. Certo. Ok. Mas aí existe um fator humano. Ok. Existe um fator humano de parte de quem? Do artista. Estrangeiro. Não é? Porque contratualmente há coisas que nós não vamos, se calhar, conseguir reclamar. Tu vai reclamar se no contrato estava aquele que não era para fazer entrevista. Vai reclamar com quem? Se o contrato que mandamos para ele não foi entrevista, não vou fazer responsabilidade social. Eu só chego, canto, vou embora. É o contrato. Tu vai fazer o quê? Agora, existe o lado humano do artista. Dizer, não, deixa lá, quero conversar, quero conhecer. Eu estive com o Clayton M. Não o conheço muito bem, mas é um artista que, ele como artista. Só eu, descamariz, conversou. Isso é um lado humano. Ok. Então, que, de certa forma, pode criar menos gelo, mas contribuir, ele estar no camarim, vir o rebling, o WhatsApp, não sei o quê. Tu, particularmente, não estabas visto em um contato com o Ritiroso, não estabas visto em ter uma pequena fotozinha, começar um bocadinho, nem um bocadinho. Não. Eu acho que não há de haver artista que há de vir para aqui que vai me... Honestamente falando, já não. Eu estava, por acaso, se fosse a personalidade que eu admiro muito, escritores. Mário Sérgio Cortella é um professor universitário brasileiro. O homem, se vier para aqui, eu posso ir ao aeroporto de Sibirão. Portanto, é meu interesse. Depende muito do interesse que eu tenho. Eu não tinha nenhum interesse em querer conhecer. Não tinha nenhum interesse em estar com ele. Aquilo que eu fui contratada para fazer, eu fiz. E filo bem. Então, agora, Blin, tu como artista, avalias normalmente a atitude que o Rick teve? Avalias, vejo bem, vejo com bons olhos, tudo isto que aconteceu? Não vejo com bons olhos, mas não faço caso. Porque não mexe nem arrefece. É que nem ele veio e foi. Já devemos ter parado de falar disso. Ele veio e fez, o show dele foi. Vamos continuar para frente, vamos falar de artistas moçambicanos, vamos olhar o que temos agora, final de semana, nos próximos shows. Porque hoje que é quarta, ainda estamos a falar de sábado. E você, você que é um comunicador, continua a bater na mesma tecla. Sim. Não, 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 não. Foi internauta aqui. Mas agora vou te dizer. Foi internauta. Por que é que não ignoraste? Eu até disse bem, não ia tocar nisso. Não, ignoraste a questão. Quantas pessoas meteram mensagem, foste buscar a dele, por quê? Você desde segunda. Não, não, não. Podias falar nisso na segunda? Porque é um assunto de final de semana. Falamos na segunda, terminamos na terça. Quarta. Hoje é quarta, Blink. Sim. Quem tocou o assunto hoje? Foi internauta. Agora o que está a acusar a mim? Podias ignorar ou não? Tá bom, mas também não vamos tapar o solo com a peneira. Sim ou não? É um assunto, ok. É quarta-feira. Podias. Mas de segunda e de sábado, até hoje, quarta-feira, não tivemos a oportunidade de ter qualquer um de vocês que fez parte do show. Então se a Blink está aqui hoje, quarta-feira, não foi quarta-feira. Então você esperou eu vir, mas você na segunda-feira, da mesma forma que conseguiram ir buscar as imagens, podia no vosso carro, com o vosso combustível, com o vosso motorista, com a vossa câmara, procurar um artista também para ir buscar. Quando é o exercício de ir buscar informação, você vai. Quando é o exercício de ir buscar a outra parte, você espera o artista vir. Foi o que você fez neste caso. Por outro lado, quarta-feira é a altura de deixar... É que estamos a dar assunto a coisas que já...